Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60 até o verso 71. Diz assim a palavra de Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é este discurso? Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vive e fica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura, quereis também vós outros retirá-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Replicou-lhe Jesus. Não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão, escariotes. Porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Vamos orar, gostaria que você pedisse a Deus, que Deus falasse profundamente ao seu coração. Você veio aqui porque Deus mesmo trouxe nessa noite. E que a graça de Deus possa trabalhar em mim e em você, para que a voz de Deus seja ouvida. Deus, nós estamos diante da tua palavra que é santa. Ela foi lida, e agora o Deus era, será explicada. Necessitamos da ação do teu santo espírito para entender. E necessitamos da ação do teu santo espírito para que isso chegue profundamente ao nosso coração. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz. E por isso, age nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um pregador já falecido. Ele é do século XIX. Chamado J.C. Riley. E ele foi um dos grandes pregadores no seu tempo. Extremamente influente. Além da sua pregação, a sua liderança, notada por todos, Também foi um grande escritor. Nós temos alguns livros dele traduzidos. E dentro dos livros que nós temos, nós temos o Evangelho de João, por exemplo, Que de uma forma bem devocional, não é um comentário assim exegético, Mas de forma devocional, ele trabalha muitas lições interessantes. E ele tem uma frase que ele diz assim, ao olhar para esse texto. Enquanto o coração do homem for orgulhoso, mundano, incrédulo, Inclinado a se justificar por seus atos e até mesmo por seus pecados, Sempre haverá pessoas que ao ouvir as doutrinas e os ensinamentos cristãos vão dizer, Duro é esse discurso. Quem pode ouvi-lo? O cristianismo prega o Evangelho de Cristo Jesus. E não apenas hoje, mas desde sempre. Ele é acusado de ter um discurso muito duro. Porque afinal de contas, à medida em que ele é fiel àquilo que o próprio Cristo pregou, É natural que as pessoas reajam da mesma forma como reagiram às pregações de Jesus Cristo. No domingo passado, nós olhamos para este capítulo 6, A partir do verso 22, e vimos o conteúdo deste discurso que Jesus fez. Jesus estava lidando com uma multidão. Só para você ter ideia, só de homens, tinha mais de 5 mil, Quando ele fez um milagre de multiplicar os pães e os peixes. Tirando mulheres, crianças, era um número grande. E Jesus começa a pregar, depois de ter feito dois grandes milagres. Ter multiplicado os pães e os peixes, e ter andado sobre as águas e acalmado a tempestade. E ele começa a explicar, o que é que verdadeiramente é o Evangelho. E drasticamente, o número que era uma multidão, Os estudiosos pontuam algo próximo até mesmo de 20 mil pessoas, Termina com 12. E Jesus dizendo, na verdade não são 12, é 11. Perceba, é um discurso que diminuiu drasticamente aqueles que ouviam Cristo Jesus. E no domingo passado nós vimos muito do discurso. E hoje eu quero olhar da reação do discurso. E eu quero olhar com você sobre a seguinte frase, É uma frase um pouquinho longa, Mas se você pegar a frase, você vai pegar a ideia toda do sermão. E qual que é essa frase? Não precisamos temer as reações dos homens, Pois o Evangelho é a palavra de vida, E Deus trará os seus escolhidos. Não precisamos temer as reações dos homens, Pois o Evangelho é a palavra de vida, E Deus trará os seus escolhidos. Reduzir drasticamente o número de pessoas, Que estão caminhando com Cristo, Acontece de tempos em tempos na história da própria igreja cristã. E nós não precisamos temer, As reações que os homens terão, Diante do discurso, Diante da fidelidade da pregação do Evangelho. Evidente que tudo isso passa de uma fidelidade à pregação. Se nós não estamos sendo fiéis à pregação, As pessoas devem se afastar por outros motivos, Ir atrás de quem está sendo fiel. Mas uma vez que eu e você estejamos fiéis à palavra, Nós não devemos temer as reações, Pois o Evangelho é a palavra vida. E Deus vai fazer com que os seus escolhidos, Ouça este Evangelho, Abrace o Evangelho, E declare publicamente, Que não há outra mensagem melhor, Do que o Evangelho das palavras de vida. Embora, O número daqueles que vão reagir, Contrário será inúmero. Mas Deus vai ter sempre os seus eleitos, Os seus escolhidos, Que vão ouvir a mensagem. E é isso que nós vamos ver aqui. Então o que nós vamos ver nessa noite, É Jesus Cristo não temendo as reações dos homens, Crendo que a palavra que Ele pregava, Era o Evangelho de vida, E crendo que Deus Pai, Traria aqueles que haviam sido escolhidos. Está aqui para nós, Como um exemplo daquilo que nós também devemos fazer, Ao portar a mesma mensagem dEle, Está aqui para nós, Isso para nos ensinar, Porquê é que nós abraçamos o Evangelho? Está aqui para nos desafiar, Avaliar, Qual é o padrão, Qual é o critério que a gente usa, Para avaliar as mensagens. Então vamos ver isso, Nesse movimento que acontece. O tema geral é, Não precisamos temer as reações dos homens, Pois o Evangelho é palavra de Deus, Palavra, Desculpa, Até eu confundi, Tão grande a frase, Não precisamos temer as reações dos homens, Pois o Evangelho é palavra de vida, E Deus trará os seus escolhidos. Primeira coisa, Não devemos então alterar o Evangelho, Por causa da rejeição dos homens. O texto começa com uma afirmação muito forte, Dizendo assim ó, Muitos dos seus discípulos, Tendo ouvido tais palavras, Vamos juntos disseram, Duro em este discurso. Interessante que se você estivesse lendo o Evangelho de João, No capítulo 6, Você iria perceber, Que rejeição a palavra que Jesus estava pregando, Já tinha começado, Desde o início, Praticamente do discurso. Quando Jesus está dialogando com eles, A partir do verso 29, Você percebe que eles começam a rejeitar, O discurso de Jesus. No verso 41, Diz que os judeus, Murmuravam, Quanto aquilo que eles estavam ouvindo. Mas é interessante, Que como João estivesse mostrando para nós, Que o ciclo de rejeição, De reclamação, De murmuração, Começa a estreitar. Se antes era a multidão, Chamada dos judeus, Agora é um ciclo mais próximo, Chamado dos discípulos. No verso 41, A multidão, Murmurava. No verso 60, Muitos dos seus discípulos. Discípulos é uma palavra bem ampla, Nos evangelhos. Não necessariamente se aplica, Somente aos doze. Que nós conhecemos, Os doze discípulos. Estes são chamados, De doze apóstolos. E não são estes aqui, Que neste momento, Estão dizendo, Dura esse discurso. Então que discípulos são estes? É um grupo de pessoas, Que estavam seguindo a Cristo. Já tinha vários assim, Seguindo a Cristo. Mas muitos destes, Ainda não tinham a sua fé, Plenamente estabelecida. E agora uma multidão, Começa a rejeitar a Cristo, E o próprio grupo dos discípulos, Também chega a conclusão, Dizendo, Jesus agora pegou pesado demais. A palavrinha que você lê aí, Comigo o verso 60, Duro é este discurso, Quem pode ouvir? A palavra duro, Não significa, Difícil de entender. Eles não estão dizendo assim, É muito complexo, Isso que Jesus está dizendo. Não, não é isso. Eles estão dizendo assim, É muito ofensivo, Isto que Jesus está dizendo. É muito rude, Isto que Ele está dizendo. Isto está nos ofendendo. É isso que eles estão dizendo. Estão dizendo, Esse discurso de Jesus, Ofende a gente. Não massageia o ego, Não nos coloca para cima, Mas nos confronta. E olha o verso 61, Mas Jesus sabendo por si mesmo, Que eles, Murmuravam. Jesus óbvio é Deus, Onisciente, Conhecendo o coração, Jesus conheceu, Que eles estavam murmurando. E aí Jesus, Toma a iniciativa, De questioná-los. O Evangelho, Muitas vezes, É considerado, Duro demais, Por quem ouve. E muitas vezes, Pelo ciclo, Até próximo, De gente, Que caminha, Um tempo, Não é gente, Apenas que está ouvindo, Pela primeira vez. Mas gente, Que começa a ouvir coisas, Que eles começam a gostar, Do Evangelho. E de repente, O discurso começa a apertar. E as pessoas dizem, Aí você me ofendeu. Isso, Me atacou a mim. E eu vou dar, Vou dar linha, Vou sair. O que é que causou, Tanta ofensa, A esses homens? Pelo menos, Três coisas, Ao longo do discurso, Que nós vimos, No domingo passado, Né? Esse, Jesus, Ofendeu eles, Porque Jesus, Confrontou, Os desejos mundanos, Deles. Eles queriam, Pão de comer. Eles queriam, Um rei político. Jesus disse, Eu não vou dar, Nada disso. Eu vou dar, Algo espiritual, Para vocês. Eu vou dar, Minha carne, E meu sangue. Como Jesus, Fala de coisas espirituais, Não atende, Os desejos mundanos, Eles ficam ofendidos. Quando Jesus disse, No discurso, Que ele era maior, Do que Moisés. Ele disse, Moisés deu maná, Para vocês. Mas o maná, Vocês comeram, E os pais de vocês, Morreram. O maná, Que foi dado, Aos antepassados, Lá no deserto. Jesus está dizendo, A minha carne, Um pão do céu, Sou eu mesmo. E quem comer, Jamais morre. Ele está dizendo, Eu sou maior que Moisés. Eu vim do céu. Isso ofendeu. Ofendeu, Porque eles tinham, Uma visão errada, Distorcida, Da pessoa de Cristo, De quem era Moisés. Por causa da tradição deles, Por causa daquilo, Que eles foram ensinados. Por causa do costume deles, Ele disse, Alope, Essa mensagem, Que parecia agradável, Agora está confrontando, A forma como, Eu e os meus antepassados, Cremos? Não, Aí não. Aí você está, Indo longe demais. E terceiro motivo, Pelo qual eles foram ofendidos, É essa linguagem, De comer da carne, E beber do sangue. Como assim, Comer da carne, E beber do sangue? Jesus pergunta para eles, Olha o verso 61, Isto, Vamos juntos, Isto, Vos escandaliza? Jesus percebe, A reação deles, Percebe a, A compreensão, Que eles têm, Daquilo que Jesus está dizendo, Jesus pergunta, Vocês estão, Escandalizados com isso? Eu e você, Precisamos saber, Que as pessoas, Vão se escandalizar, Com o Evangelho genuíno, De Cristo Jesus, Por que que vão? Porque o Evangelho, Prega por exemplo, Uma verdade absoluta, Nós vivemos, Uma época chamada, Vinculada, Nutrida, Por um relativismo, E as pessoas, Não tem problema, De você dizer, Que você crê em Cristo, Desde que você, Não diga, Que só Cristo, Desde que você, Aceite, Que isto, É uma das verdades, Possíveis, Mas quando você, Começa a dizer, Que esta é a única, Verdade, Objetiva, E que todos aqueles, Que não creem, Na pessoa de Cristo, Estão juntos, Num erro, Numa mentira, O mundo vai dizer, Duro esse discurso, O mundo vai dizer, Não, O Evangelho, Prega a salvação, Única e exclusiva, Através de Jesus Cristo, O que que isso significa? Significa dizer, Que quem crê, Em qualquer outra coisa, Para ser salvo, Está perdido, É duro dizer isso, O Evangelho diz, Que há só um caminho, Entre Deus e os homens, Jesus diz, Eu sou o caminho, Não é um dos caminhos, Nenhuma das possibilidades, Mas é a única, O Evangelho queridos, Não é, Uma mensagem, De autoajuda, Muitas pessoas, Estão em busca, De uma mensagem, De autoajuda, Uma mensagem, Que vai colocá-las, Para cima, E uma coisa, Que o Evangelho, Não vai fazer, É massagem, No seu ego, E no meu ego, Mensagem, De autoajuda, Tende a dizer, Para você, Você tem, Valor, Você é precioso, Você é mais valioso, Do que o ouro de ofi, Quando na Escritura, Vai dizer para você, O seu coração, É desesperadamente corrupto, O Evangelho vai dizer, Você odeia, Naturalmente Cristo, Você nasce, Sendo filho da ira, Esse é o Evangelho, E como que as pessoas, Vão reagir a isso? É duro, Não era isso, Que eu esperava, O Evangelho, Diz para as pessoas, Vem como você está, Mas jamais, Diz fique, Como você está, O Evangelho, Diz que Deus, Ama você, No estado de pecado, E você deve vir a Cristo, Por causa do amor a Ele, Dele por você, Melhor dizendo, Mas o Evangelho, Nunca vai dizer, Que você vai continuar, Do mesmo jeito, Sabe o que o Evangelho vai dizer, Uma vez que você vem a Cristo, Vai dizer, Você precisa aprender, A negar a você mesmo, As nossas brigas, E a maioria das vezes, A gente diz, E os meus direitos, Onde estão? O Evangelho diz, Você precisa aprender, A negar a você mesmo, O Evangelho diz, Que eu e você, Precisamos aprender, Matar a nossa natureza, Terrena, Fazer e morrer, A vossa natureza, Terrena, Perceba, O quanto que o Evangelho, Vai incomodar você, Se você está sentado, Aqui neste banco, Se você, Está aqui, Você vai ser incomodado, Ao longo da sua jornada, Todas as vezes, Que a Bíblia é pregada, Fielmente, Mais cedo ou mais tarde, A espada do Espírito, Vai pegar o seu coração, Vai cortar naquelas áreas, Que você ainda está amando, Os ídolos, Este é o Evangelho, Naturalmente que ele faz isso, Para apresentar a cura, Para nós, Mas dói, Ser exposto aos nossos pecados, Muitos dos seus discípulos disseram, É duro este discurso, Diante da rejeição, Que Cristo está tendo, Cristo não rebaixa a mensagem, E eu e você, Não podemos rebaixar, Você vê aí, Recentemente mesmo, Nós vimos na abertura, Das Olimpíadas, Quanto que o mundo, Ondeia o cristianismo, E nós não podemos, Rebaixar, A mensagem do Evangelho, Nós não podemos, Tornar o Evangelho, Palatável, Um Evangelho inclusivo, Para todos, Independente, De como eles são, Moralmente, Não, O Evangelho, É aquilo que Paulo diz, É mensagem, Da cruz, Loucura para uns, Escândalo para outros, Mas ele é a mensagem, E veja Jesus fazendo isso, Jesus percebe, Que eles estão, Dizendo, É duro, É ofende, Jesus não, Rebaixa, O Evangelho, Olha o verso 61, Mas Jesus, Sabendo por si mesmo, Que eles murmuravam, A respeito de suas palavras, Interpelou-os, Isto vos escandaliza? Olha agora o verso 62, Vamos junto? Que será, Pois, Se vides o Filho do Homem, Subir para o lugar, Onde primeiro estava, Jesus está dizendo, Isso escandaliza você? Se isso escandaliza você, O que vai acontecer, Quando você, Viu o Filho do Homem, Subir, Voltar para o lugar, De onde veio? Percebe, Foi essa afirmação, De que Jesus veio do alto, Que Jesus era superior, Que Jesus era o pão vivo, Que desceu do céu, Que causou escândalo, Que causou revolta, Ofensa, Jesus está dizendo, Só vai apertar mais, Se vocês estão escandalizados com isso, Imaginem quando vocês, Perceberem, Que para que, Esse possa subir aos céus, Ele precisa passar pela cruz, O Evangelho de João, Vai o tempo todo dizer isso, Jesus está dizendo, Eu vou para o Pai, Mas ele não vai subir para o Pai, Sem antes passar pela cruz, Ele teria que ser morto, E é cruz, Cruz significa, Maldição, Para o judeu, O Messias tão aguardado, O descendente de Abraão, O descendente de Davi, Aquele que ia trazer um reino, De repente eles iriam ver, Este pregado na cruz do Calvário, Jesus está dizendo, Vocês vão se escandalizar muito mais, Às vezes a gente fica muito preocupado, Com a suscetibilidade das pessoas, As pessoas são muito, Ah, Elas se ofendem com qualquer coisa, Ela precisa tomar muito cuidado, Porque se você falar isso, A pessoa fica ofendida, Jesus está dizendo, Não, Se essas palavras ofenderam vocês, Vocês se ofenderão muito mais, Porque eu vou a cruz do Calvário, Eu vou subir ao Pai, Eu e você precisamos entender, Que o Evangelho, Ele está sujeito a rejeição, E nós não devemos rebaixar, O Evangelho, Para se adaptar, Aos gostos das pessoas, A igreja não é chamada, Para viver se adaptando, A cultura que muda o tempo todo, A igreja não é chamada, Para criar um culto, Que agrade os incrédulos, A igreja é chamada, A pregar o Evangelho de Cristo, E se ofender? Se ofender, Está ofendido, Afinal de contas, O nosso Salvador, Está sendo ofendido, Pelos nossos pecados, O tempo todo, Por que nós não podemos ser ofendidos, Pela verdade que nos liberta? Diante da rejeição, Cristo não rebaixa a mensagem, E eu e você, Fazemos parte daquilo que Deus chama, Da igreja de Cristo, Coluna e bala o arte da verdade, O mundo pode mudar o tanto que for, O que vai sustentar a verdade, É a igreja, E a igreja não são quatro paredes, A igreja são os verdadeiros filhos de Deus, E eu e você precisamos entender isso, E quando formos rejeitados, Não vamos baixar, A mensagem que nós anunciamos, Continuaremos a pregar a Cristo, E este, Crucificado, Queridos, Saiba que sempre há risco, Do descrente, Interpretar errado, O que o Evangelho prega, Sempre foi assim, Esses aqui entenderam errado, Olha o verso 63, O Espírito, Jesus dizendo, É o que vive e fica, A carne para nada aproveita, As palavras que eu vos tenho dito, São o Espírito, E são vida, Jesus está dizendo para eles, Não, Vocês não vão comer, Da carne física, Beber do sangue físico, Não é isso, Isso é um absurdo para um judeu, E óbvio que é, Mas Jesus está dizendo, Não é a carne física, Mas é o conteúdo da mensagem, Da morte de Cristo, É isso que Ele havia dito, Quem comer da minha carne, Beber do meu sangue, Ele está dizendo, As palavras são vivificantes, Os incrédulos sempre, Vão interpretar errado, O que fazemos, Muitos irão, Intencionalmente, Nos chamar de, Muito fechados, Vão dizer tantas e tantas coisas, Como aconteceu no decorrer da história, Nos primeiros séculos, Os cristãos eram acusados, De serem ateus, Para você ter ideia, Porque no mundo politeísta, Os cristãos pregavam só Deus, No mundo em que, Havia imagem de Deus, Chegava num lugar, Em que o cristão estava reunido, Cadê o seu Deus? Não tem, Imagem, E assim está aí fora, Pergunta as pessoas, O que que eles acham dos evangélicos? O que que eles acham do evangelho? Eles vão dizer, Cada coisa absurda? E é assim mesmo, E não é só problema de interpretação, Problema de comunicação, Melhor dizendo, É porque a gente não comunica bem, Se a gente melhorar a comunicação, Eles vão aceitar, Não, Você está vendo Jesus, O maior comunicador da história, A questão não é de comunicação, A questão é de coração, Paulo diz que o homem natural, Não aceita as coisas, Do espírito, Para eles é loucura, A não ser que Deus, Abre o coração, Jesus está lidando com um povo, Que está interpretando errado, O que ele está dizendo, Jesus aponta para aquilo, Que é espiritual, Por que que eu e você, E por que que Jesus, Não, Modifica a mensagem, Quando o evangelho sofre rejeição, Porque até a própria resistência ao evangelho, Não está fora, Da soberania de Deus, Olha Jesus lidando com isso, Olha o verso 63, Jesus, Traz o significado espiritual, O espírito, É o que vive e fica, A carne nada aproveita, As palavras que eu vos tenho dito, São espírito, E são vida, Vamos junto, Verso 64, Contudo, Há descrentes, Entre vós, Jesus que está dizendo isso, Contudo, Há descrentes, Entre vós, Pensa Jesus, Dizendo para aqueles, Que estão dizendo, É duro o seu discurso, Jesus está dizendo, Há descrentes aqui, Há descrentes entre vós, E aí João explica, Por que que Jesus está dizendo isso? Ó, Pois Jesus sabia desde o princípio, Vamos ler? Quais eram, Os que não criam, E quem o havia, De trair, Desde o início, Jesus sabia, Que muitos estavam indo atrás dele, Por causa dos milagres, Jesus sabia, Que muitos que estavam aí, Nunca de fato, Tinha sido convertido, E Jesus não está preocupado, Em atrair, Quem nunca de fato, Será chamado por Deus, Olha o verso sequencial, E prosseguiu, Olha a conclusão de Jesus, Vamos ler? Por causa disto, É que vos tenho dito, Ninguém poderá vir a mim, Se pelo Pai, Não lhe for concedido, Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não importa, O tanto que você mude, Para adaptar o Evangelho, Você nunca vai atrair, Alguém, A Cristo, Mudando e adaptando, O Evangelho, Você pode atrair, Pessoas para uma instituição, Você pode arrebanhar, Um rebanho grande, Para fazer um império pessoal, Mas, Crer em Cristo, Não é algo, Que nenhuma mensagem humana, É capaz de fazer, Jesus está dizendo, Ninguém, Poderá vir a mim, Se pelo Pai, Não lhe for, Concedido, Está dizendo, Só, Vai abraçar o Evangelho, Se o Pai, Tocar no coração, Deixa eu dizer uma coisa, Para você que está aqui, Nesta noite, Você, Por si só, Jamais, Iria aceitar, A mensagem exclusiva, Do Evangelho, Você sempre, Se sentiria, Ofendido com ela, A não ser que Deus, Use a ofensa, Do Evangelho, Para mostrar para você, Que você deve se arrepender, E crer na pessoa, De Jesus Cristo, Isso acontece com a obra, Milagrosa, Do Espírito Santo, Jesus está dizendo, Para a multidão, Nenhum de vocês, É capaz, De chegar até mim, Se algo não acontecer, Dentro de vocês, E por isso, Eu não estou, Disposto, A mudar a mensagem, Para tentar convencê-los, Essa é a sua convicção, E a minha, Nós ficamos, Muito preocupados, Com as reações, Das pessoas, Com aqueles, Que saem, E abandonam o Evangelho, E as vezes, A gente diz, Precisava mudar, Alguma coisa, Jesus está dizendo, Não, Eles nunca virão a mim, Se o Pai não trazer, Jesus sabia, Que havia descrentes, Jesus os conhece, E Jesus ensina, Que nenhuma mensagem humana, Traz verdadeiros, Convertidos a Cristo, O que acontece, Quando nós alteramos, O Evangelho, Nós atraímos, Muito mais lobos, Nós enchemos, De falsos convertidos, Paul Washer, Que é um pregador, Contemporâneo, Do nosso tempo, Paul Washer, Diz que esse, Talvez seja, O grande problema, Das igrejas atuais, Que elas estão, Cheias de pessoas, Que nunca nasceram de novo, E mensagens, Estão sendo pregadas, Não para que alguém, Nasça de novo, Mas para que alguém, Entre na igreja, E fique na igreja, Como eles estão, Jesus não adere a isso, E eu gostaria, Que você que está aqui, Que é chamado, Para reagir, A mensagem do Evangelho, Pensasse comigo, Nesse momento, Você talvez, Não tenha achado, Muito duro, Os discursos bíblicos, Você deve, Avaliar toda a pregação, Mas, A base da sua avaliação, É a Bíblia, Não o gosto pessoal, Não as ofensas individuais, Não porque tocou, No seu pecado íntimo, Porque o Evangelho, Vai fazer isso, Se tem uma coisa, Que o Evangelho vai fazer, É descortinar, O seu coração, E a pergunta, Que você tem que responder, Para você mesmo, É como você reage, O Evangelho, Que te confronta, Você diz, É duro esse discurso, Eu vou, Em busca de um discurso, Mais palatável, Ou você diz, Eu preciso mudar, O Evangelho está me desafiando, Ele desafia nós, Todos os domingos, Todos os dias, Porque o Evangelho, Que nos salva, É o Evangelho, Que nos educa, A luz de Tito, E eu e você, Somos talvez salvos, Mas talvez, Você ainda está no processo, E com certeza está, Se você foi salvo, No processo de ser educado, E o Evangelho, Está sendo duro, Mas os filhos de Deus, Se submete, Não pensa que Pedro, Que daqui a pouco, Vai fazer a bela declaração, Ele não acha o Evangelho duro, Ah, Óbvio que ele acha, Jesus certa feita, Falou para ele, Arreda Satanás, Jesus certa feita, Diz para Pedro, Você vai me negar, E Pedro diz, Não vou, O discurso de Jesus, É todos me negam, E Pedro diz, Eu não, Jesus diz, O meu discurso, Vai prevalecer, E prevalece, Pedro nega Jesus, E depois Pedro, Se volta para Cristo, Cristo o restaura, Todos nós, Consideramos o Evangelho duro, O ponto é, Se nós nos submetemos a ele, Ou se nós o odiamos, Se odiamos aquele, Que anuncia a ele, O mundo, O mundo aí fora, Vai odiar você, Porque a Bíblia diz para nós, Que nós somos para com Cristo, O bom perfume, Nós somos cheiro de vida para uns, E cheiro de morte para outros, Se você anunciar Cristo, Você nunca será unanimidade, Uns vão amar, Porque foram tocados, Pela mensagem que você anuncia, Outros vão odiar, Porque estão sendo confrontados, E eles não querem mudar, Porque que o mundo odeia o cristianismo, Porque há mais de dois mil anos, O cristianismo continua afirmando as mesmas coisas, E eles não querem mudar, E o cristianismo não vai mudar, Então eles odeiam o cristianismo, E assim você vai encontrar essas pessoas, Por aí, O desafio é, A gente rebaixa o Evangelho? Ou convictos de que tudo isso, Só pode acontecer com a ação do Espírito, Estão no coração de alguém, Não cabe convencimento humano, Como você vai reagir? Eu espero que você reaja, Crendo num Deus soberano, Num Deus que tem os seus escolhidos, E essa é a minha segunda lição aqui, E a última lição, Que eu quero que nós vejamos, Então se primeiro é, Não devemos alterar o Evangelho, Por causa da rejeição que ele sofre, A segunda lição, Saiba que Deus tem os seus escolhidos, E estes abraçarão o Evangelho, Como sendo as únicas palavras de vida, Olha o verso 66, Verso 66, A vista disto, É muito interessante essas expressões, Ouvindo tais palavras, No verso 60, É o discurso, A vista disso, A vista disso o quê? Dos discípulos, Estarem dizendo, É duro esse discurso, Dos discípulos estarem murmurando, De Jesus estar apertando ainda mais, Dizendo, É isso mesmo, Não vou mudar, Verso 66, A vista disso, Vamos juntos? Muitos dos seus discípulos, O abandonaram, E já não andava com ele, Gente, Alguém que anda com você, É bom demais, E de repente, Alguém para de estar com você, Para de andar com você, Ele começa a achar você, Tóxico demais, Jesus sofre o primeiro grande cancelamento, Se fosse nos dias de hoje, Olha a reação de Jesus, Então, Perguntou Jesus, Aos doze, Lembra que eu te falei? A multidão, Os discípulos, E agora aos, Doze, E qual que é a pergunta, De Jesus aos doze? Porventura, Quereis também, Vós outro, Retirá-vos? Pare um pouquinho, Você já conhece a história, Você já sabe a resposta, Mas te dá uma apreensão, Se você não soubesse, A ação aí, Pensa, Alguém que tem uma multidão, Quase vinte mil, E agora ele tem doze, E ele pergunta, Vocês também não querem retirar? Você fica assim, Com o coração apertado, Dizendo, Será que eles vão? Será que alguém, Vai se retirar? Se eu e você, Ficamos com o coração apertado, Porque a gente ainda, Não entendeu bem, O que Jesus acabou de dizer, O que Jesus acabou de dizer? Olha lá o verso, Capítulo seis ainda, Aquele texto que nós lemos, Verso sessenta e seis, E prosseguiu, Por causa disto, É que vos tenho dito, Vamos ler? Ninguém, Poderá vir a mim, Se o pai, Não lhe for, Concedido, Ninguém poderá vir a mim, Se pelo pai, Não lhe for, Concedido, Irmãos, Qual é a certeza absoluta, A partir desse verso? Aqueles doze, Que estão aí, Se o pai, Deu a Jesus, Eles não vão sair, Porque Jesus mesmo, Diz no seu discurso, Que aqueles que vão a ele, De modo nenhum, Perecerá, Aqueles que o pai, Confiou a ele, Cristo não perde, Jesus não vai perder, Se esses doze, Foi dado a Jesus, Mas se esses doze, Não foram dados a Jesus, Eles não vão ficar, Não importa o que Jesus faça, Perceba, Então é isso que Jesus está dizendo, Não querem, Vocês não querem também retirar? Jesus sabe, Que eles foram dados pelo pai, Jesus sabe, Que eles não vão, E eu e você, Deveríamos ter essa mesma convicção, Dizendo, Aqueles que Deus deu, Não vai sair, Definitivamente, Não vai abandonar, Definitivamente, Não precisa ficar com o coração apertado, Se nós pregamos o Evangelho, Aqueles que o pai tem, Esses permanecem, E aqueles que o pai não deu, Se você está preparando pessoas, Para o encontro com Cristo, Não importa o que você faça, Eles não ficam, Para o encontro com Cristo, Eles ficam, Para ser intertido, E não é esse o objetivo, E é isso que Jesus está dizendo, Jesus está deixando claro aqui, E aí tem a resposta de Pedro, E perceba que a resposta de Pedro, Mostra que os escolhidos de Cristo, Reconhece a singularidade de Cristo, Olha o verso 68, Vamos juntos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, Para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, E nós temos crido e conhecido, Que tu és o Santo de Deus, Pedro não diz em nenhum momento, Que o discurso não é duro, Mas Pedro está dizendo, Para onde nós podemos ir? Que discurso nós podemos abraçar? Que pessoa nós podemos seguir? Quem pode nos redimir? Quem pode nos salvar? Se não for a pessoa de Jesus Cristo, Não tem, Naquela época tinha várias linhas, E ainda tem até hoje, Tinha um misticismo, Que vai pegar um grupo grande, Mais à frente, João está dizendo, Não é o misticismo, Que vai trazer vida eterna, Tinha o legalismo dos fariseus, Pedro está dizendo, Não é o legalismo? Eu e você ainda hoje, Não temos onde buscar, A não ser em Cristo Jesus, Melhor você ser ofendido pelo Evangelho, E ser salvo, Do que você perecer no dia final, Não há ideologia que te salve, Não há conceitos humanos que te salvem, Não há religião que te salve, Não há placa de igreja que te salva, Só Cristo, Pedro está dizendo, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, E que palavras foram estas? Jesus disse, O meu corpo que será partido, A minha carne que será dada, O meu sangue, Quem comer e beber, Tem a vida eterna, E não pense que Pedro chega a tudo isso aqui, Por si só, A gente vê no Evangelho de Mateus, Uma outra bela declaração de Pedro, Tu és o Cristo, O Filho de Deus vivo, E Jesus dizendo, Não foi sangue e carne, Que tu revelaram, Mas meu pai que fez isso, Por que é que Pedro está dizendo isso? Porque Pedro faz parte daqueles, Que o pai deu a Cristo, Que o pai levou a Cristo, E aí Pedro declara abertamente, Tu és o Cristo, O Filho de Deus vivo, Se você, Entende a exclusividade do Evangelho, Se você entende a pessoa de Cristo, Se você ama a pessoa de Cristo, Se você sabe que não tem onde buscar, É porque o pai leva você a Cristo, É porque o Espírito Santo, Traz esse conhecimento a você, Olha o verso 69, E nós, Vamos juntos? Temos crido, E conhecido, Que tu és o Santo de Deus, Faz toda a diferença, O que é que nós cremos, E conhecemos de Jesus, Nós precisamos crer, E conhecer, Que Jesus é, O Santo de Deus, O Prometido do Antigo Testamento, Ele não é um lunático, Como muitos começaram a achar, Ele não era aquele, Que estava blasfemando, Como os judeus começaram a achar, Ele era o Santo de Deus, E Pedro está dizendo isso, Jesus é o Santo de Deus querido, Eu e você, Chegamos a essa plena compreensão, Por causa da ação do Espírito em nós, E se você é alguém, Que está permanecendo com Cristo, A despeito de tantas rejeições, Que você sofre aí fora, Para abraçar, Essa crença, Essa ideia de vida, É porque Deus, Levou você a Cristo, E no último dia, Deus o ressuscitará, Jesus o ressuscitará, Conforme Ele havia dito no discurso, Mas eu quero, Caminhar para o final com você, Lembrando que saiba, Que Deus tem os seus escolhidos, E esses abraçarão o Evangelho, Como sendo as únicas palavras de vida, Esse é o encorajamento que você tem, Para você sair esta semana, Convicto de que haverá rejeição, Mas Deus tem os seus escolhidos, Por isso que Ele ainda não voltou, Porque há eleitos que precisam nascer, Eleitos que precisam crer nele, E o dia que isso se dá, O último eleito, Crer em Cristo, Ele volta, Ele volta, E talvez você é um instrumento, Para alcançar esta semana, Um desses, Assim como, Alguém foi na vida de Pedro, Assim como Pedro, Foi na vida de tantos outros, Pedro foi rejeitado, Chegou a ser preso, Para você ter ideia, Mas ele viu, Muitos convertidos, Porque Cristo, Porque Deus, Levou a Cristo, Através do Espírito Santo, Mas lembre-se querido, Que os filhos do diabo, Nem sempre abandonam, Junto com a multidão, Mas eles jamais enganam a Cristo, Quando a multidão se retirou, Quando os discípulos abandonaram, Quando ficou só doze, Pedro disse, Olha lá o verso 68, Senhor, Para quem irei? É isso? Para quem? Iremos, Contudo, Olha o verso 69, E eu tenho crido, É isso? E nós temos crido, Pedro está falando, Mas não está falando só por si, Ele está falando em nome dos apóstolos, Ele faz sempre isso, Ele é alguém que fala rápido, E na mente de Pedro, É os doze aqui, Esses aqui, Creram que tu és, O santo de Deus, Esses aqui, Sabem que não tem para onde ir, Mas Jesus lembra, Que nem todos os filhos do diabo, Saem junto com a multidão, Alguns filhos do diabo, Continuam no meio do povo de Deus, Até o fim, Mas Cristo nunca é enganado por eles, Olha Jesus fazendo isso então, Replicou-lhe Jesus, Verso 70, Vamos juntos? Não vos escolhi eu, Em número de doze, Contudo, Um de vós, É diabo, Referia-se ele a Judas, Filho de Simão e Scaliotes, Porque era quem estava para traí-los, Sendo um dos doze, Não foi essa hora que Judas saiu, Judas não saiu junto com a multidão, Mas Jesus está dizendo, Um dia ele sai, Porque ele ainda não é, Ele não faz parte do número, Doze ainda é muita gente, Nesse momento da história, A Bíblia diz para nós, Que há joios e trigo, Muitos nunca querem ouvir o Evangelho, Muitos andam dentro do povo de Deus, E saem, À medida que o Evangelho vai pressionando, Outros conseguem mascarar, Durante todo o tempo, A Bíblia chama isso de joios no meio do trigo, Lobos no meio de ovelhas, Judas no meio dos apóstolos, Jesus está dizendo para eles, Um de vós é diabo, Irmãos Pedro, Judas melhor dizendo, Teve um melhor pastor, O melhor pregador, O melhor conselheiro, O homem que fez o maior milagre, Mas Judas nunca nasceu de novo, Perceba o quanto que você, Precisamos entender, Que se não for algo agido por Deus, No coração do indivíduo, Não importa o que é feito externamente a ele, Ele nunca vai crer, Esse é o caso de Judas, Judas amou o dinheiro, Judas era um ladrão, No meio daquele grupo, Ele roubava o dinheiro que era dado, E Judas caminhou, Durante três anos, Do ministério com Jesus, Mas nunca enganou Jesus, Jesus sempre soube, E o texto está fazendo questão de dizer isso, No capítulo seis, Ainda tem muito a acontecer, Até Jesus morrer na cruz, E Judas vender Jesus, Mas Jesus está, João está deixando claro para nós, Jesus nunca foi inundido, Por Judas, Pedro foi, Mateus foi, João que escreveu esse evangelho, Foi, Só descobriu depois, Ainda hoje, Muitos nunca abraçam o evangelho, Outros parecem abraçar, Judas fez milagres, Como muitos outros fizeram, Mas o último dia, Revela quem de fato é a pessoa, E Judas foi revelado, Quando Cristo, Estava para ser morto, Você está aqui nessa noite, Você precisa responder, Para você mesmo, Como você reage ao evangelho, Como você pensa, No povo de Deus, Para você, Quem é o Cristo, Porque queridos, Num rol de membros, Como o nosso, É possível, Que um seja diabo, E não cabe a nós sabermos, Pedro não sabia, Eu não sei, Os presbíteros não sabem, Mas Cristo conhece, E não seja você, Um Judas, No meio do povo, Não seja você, Daqueles que caminharam, Durante muito tempo, Com Cristo, Mas por algum motivo, Você abandonou Cristo, Porque você achou, Uma mensagem muito dura, Porque a pregação, Era muito exclusiva, Seja você, Um Pedro, Dessa história, Declare em alto, E bom som, Não tem para quem ir, Só o Senhor, Tem palavra de vida eterna, Essa convicção, Muda a nossa vida, E nós falamos isso, Como povo de Deus, Mesmo que haja, Diabos entre nós, Vamos orar, Vamos orar, Vamos orar, Deus, O discurso do Evangelho, Ele é precioso, Ele é palavra de vida, Mas Ele, Toca em nós, Porque nós somos pecadores, Nós somos falhos, Nós temos os nossos ídolos, E o Evangelho nos desafia, A abandonar os nossos ídolos, Por isso Deus, Nos faça nessa noite, Amar ser repreendido, Pela Tua palavra, Que como filhos, Que nós possamos aceitar, Os açoites que vêm do Senhor, Como disciplina, Para a nossa jornada, E nos faça, Deus, Sermos conformados, Na imagem, Deste que é a personificação, Do Evangelho, Que é Jesus Cristo, Obrigado a Deus, Porque dentre a multidão, O Senhor escolheu, As nossas vidas, O Senhor nos chamou, Com amor irresistível, Sem que houvesse, Nada, Mérito nenhum em nós, O Senhor nos atraiu a Ti, E nós cremos, Que Tu és o Cristo, O Filho de Deus vivo, Obrigado a Deus, Porque o Senhor tem feito, De nós, Coluna e baluarte, Da verdade, Deus, A igreja de Jesus Cristo, Espalhada por todo o mundo, Vive, Deus, Dias difíceis, O mundo, Aperta de todos os lados, Quantos líderes, São tentados, A cederem a pressão, Das pessoas, Quantos evangelhos, Nessa noite, Não foram distorcidos, Nos púlpitos, Pensando em arrecadação, Pensando em atrair, Pessoas que nunca, Nasceram de novo, Por isso, Deus, Como o Teu povo, Nós queremos confessar, Como igreja brasileira, O fracasso, Muitas vezes, De nós, Teu povo, Deus, E queremos pedir, Que cada vez mais, O Senhor, Levante pessoas, Igrejas, Sadias, Como o Senhor, Tem feito na terceira igreja, Pessoas que estão, Compromissadas, Em pregar o evangelho, Porque este evangelho, É o que de fato, Transforma vidas, E que nessa noite, Oh Deus, Pessoas possam ser, Transformadas, Pela dureza, Do evangelho, Mas que é, Palavra de vida eterna, Obrigado, Oh Deus, Porque assim como Pedro, Tantos tem dito ao longo da história, Nós ficamos com Cristo, E não com César, Ficamos com Cristo, E não com o mundo, Ficamos com Cristo, E não com a cultura, Pedimos que o Senhor fortaleça, Para que dias difíceis, O Teu povo responda, De acordo com a Tua palavra, Oramos em nome de Jesus, Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto